E as operações da polícia fizeram mais uma vítima na Bahia. Dessa vez, um jogador de futebol foi baleado e, para justificar, os agentes disseram que ele estava armado e com drogas. Mas ele foi liberado na delegacia por falta de provas. Mais de 200 pessoas morreram em ações policiais na Grande Salvador só no primeiro semestre deste ano, hein? O jogador de futebol Alessandro Miranda foi baleado na perna durante uma operação da Polícia Militar em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O atleta conta que estava na porta de casa quando foi atingido. A viatura veio defagando tiros de lá. Eu corri para me proteger, como todo mundo correu. E logo em seguida, na outra rua, fui baleado. Fiquei uns 40 minutos lá, baleado no chão ainda. Depois eles me deram socorro. Alessandro estava prestes a assinar contrato com um time de futebol do Líbano e agora teme pela continuidade do acordo com o clube. Depois de receber alta do hospital, o jogador foi levado pela PM para a delegacia. Os militares disseram que, além das drogas e armas, uma moto com chassi adulterado estava com o atleta na hora da abordagem. No entanto, a delegada de plantão disse não haver provas de que o material era de Alessandro e ele foi liberado. A defesa dele agora pretende processar a Polícia Militar da Bahia. A PM foi procurada, mas não quis gravar a entrevista. Nem passou detalhes da operação. Outras três pessoas também foram levadas para a delegacia. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, no primeiro semestre deste ano, foram 207 mortes em operações policiais na região metropolitana de Salvador. Na favela, gente, tem pessoas de bem também. Tem que parar com isso, tem que fazer uma reciclagem. Tem que fazer uma reciclagem porque está demais. São pessoas inocentes morrendo. Nem todo mundo é vagabundo não, gente. Concordo plenamente.